Bora, primeira partida. Caraca, já tem um maluco dando um respirador, né? O gráfico do jogo tá lindo, velho. Que isso, mano? Filha da puta. Porra. Cara, isso era literalmente a minha primeira partida. Tô level 1, velho. Os caras já tão assim. Ah, filha da puta. Olha só, cara. Porra, o chinês. Ah, filha da puta. Tá tomando o cu, japonês. O japonês, ele consegue deixar de cancel, filha da puta. Finalmente eu tô aqui na beta do AmiW2. Queria agradecer a Activision por me dar uns códigos aí pra distribuir pra galera. Caso vocês queiram um código, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? Não esquece de usar meu código também na loja do jogo. É P4ULO. Valeu mesmo a Activision, hein? Por patrocinar esse vídeo. Por que eu faço isso aí? Mano, eu acho que eu nunca... Eu acho que eu nunca vou ser aceito pela Activision, velho. Na moral, mano. Eles nunca vão me chamar pra evento desesperado. Porque eu não paro de zoar o joguinho, mas... Beleza. Finalmente estamos aqui na beta do AmiW2. Já logo de cara eu vou falar que o jogo, ele meio que superou minhas expectativas. Porque eu não tava com hype nenhum pra jogar. Mas depois de jogar um tempo, eu tô level 28 aqui. Deu pra avaliar bastante as coisas. Eu vou falando durante o vídeo, mas enfim... No geral, me agradou bastante o jogo, tá ligado? Só que tem vários problemas e várias coisas que precisam ser mudadas. Mas... A base dele, o conceito dele, tá da olhinha até. Eu pensei que estavam me ouvindo aqui. Me baneiram direto do jogo, né? Eu desbloqueei a Sniper, só que não tem como colocar attachment nela ainda. E o que eu tô fazendo agora é tentando liberar MP5. Tá bem diferente esse menu e o jeito que funciona as paradas. Tem esse negócio de progresso aqui. Aí meio que eu comecei com essa assault aqui. Aí agora eu tô nessa. Aí quando eu tiver com ela no nível 12, eu vou liberar a MP5. E na minha opinião, pelo menos de pegar ela no chão, assim, tá a melhor arma do jogo, tá ligado? Aí tem tipo uma árvore aqui. É interessante até porque tem vários attachments que você libera em uma arma só. Tipo, você libera nessa primeira. Aí você pode usar nessa, pode usar nessa. E assim vai, pode usar nessa. No geral, é uma ideia legal. Só que tem que ver como vai ser ao longo do tempo, né? Como vai ficar. E também tem como liberar outra sniper que seria a PSG do B1. Eu não sei como que ela tá aqui nesse jogo. Tomara que ela esteja boa. Eu não sei nem se tá na classe... Não, tá na classe de fuzil de atirador. Mas quem jogou o B1 deve se lembrar desse sniper aqui. Aí tá meio que na mesma árvore da MP5 e desse resto aqui. Nesse vídeo eu vou tentar liberar pelo menos essas duas armas. E também jogar de sniper. Essa daqui seria a Lynx do Code Ghost. É bem louca, velho. Muito louca, né? É bonitona, né? Dá pra desbloquear ela no level 20. Só que não tem como colocar attachment ainda. O feeling de jogar de sniper aqui tá absurdo, velho. Absurdo, mano. É uma coisa que tava me incomodando bastante nesse jogo. É que não tava dando pra dar slide cancel. E essa é uma parada que eu me acostumei muito. E eu achei sacanagem, tá ligado? Eles tirarem assim. Porque, sei lá, mano. Podia deixar o slide um pouco menos bom. Só que tirar de vez do jogo é meio estranho, tá ligado? O slide cancel foi uma evolução pro jogo, sabe? Uma evolução pra jogabilidade. Não precisava ser do jeito que é no Warzone. Porque o pessoal usa bastante, né? Meio difícil pros casuals lidar com isso. Só que... Pro mim, antes, tá ligado? Essa visão que o Code tá tendo pros casuais, etc. É meio estranha. Porque antigamente você entrava numa partida sem skin matchmaking. E era destruído até tu aprender a jogar, tá ligado? Aquilo fazia você jogar melhor, antigamente, sabe? Só que hoje em dia eles tão fazendo de tudo pra acolher os casuals. É certo, mas é errado o jeito que eles tão fazendo. Mas é, tem como fazer slide cancel. Só é meio diferente e um pouco mais lento. Só que no geral, dá pra fazer de boa. É só tu ir nas opções aqui, jogabilidade. Ó, esse daqui, ó. Ativação do apoio de arma. Dá pra você deixar ele pra tocar duas vezes. Ou então, só mirar. Aí você consegue fazer slide cancel de boa. Fica bem parecido com o outro. Eu nem ligo tanto de não poder dar slide cancel nos caras, mas... Eu meio que acostumei a me mover assim, sabe? A fazer alguma coisa quando eu tô correndo. Tá bom. É, é engraçadão isso daqui. Uma variante da MP5. Uma AR MP5. Acho que ela existe na vida real, se não me engano. Essa jogabilidade é muito gostosa, véi. Uma das coisas que eu menos tô gostando nesse jogo é o time to kill tá muito rápido. Só que você dá uns tirinhos, o cara já morre. E o som dos passos tá muito absurdo, véi. Tipo, você consegue ler o cara vindo por trás da parede certinho. Nossa, o deus aí. Sério, mano. Sério. Sério. É absurdo, véi. Tipo, eu tava ouvindo o cara... É basicamente um wow hack nos ouvidos, véi. É muito absurdo, é muito absurdo. Não tem como isso. Nossa, o deus aí. Tá muito absurdo, véi. Que isso, véi. Meu deus, véi. Esse do free dive também tá bem... Tá bem útil, entendeu? Nossa, o deus. Nossa, o deus, véi. Pera, na real, quanto mais passa o tempo, mais eu tô gostando da jogabilidade tá sim. Do slide cancel tá sim. Porque o Dolphin dive tá muito bom, véi. O Dolphin dive dá pra fazer umas paradas muito inteligentes, tá ligado? Ah, nem fudeu. Arrubado. Ah, meu Deus do céu. Aí, eu upei a arma. Agora eu acho que eu já liberei a MP5. É isso mesmo. Não sei se dá pra equipar ela por aqui. Tem que ver com o tempo, né? Tem que ver com o tempo como que vai ficar. Mas é interessante, porque você começa com a arma e já com alguns attachments. Quando sair armas novas, você já vai ter alguns attachments pra ela, tá ligado? Não vai ter que upar ela do zerão, assim. Vai ter que upar ela do zero, só que já com attachment. Não vai ter que upar ela do zero. Não vai ter que upar ela do zero. Carole. Tem um band nosso na área. Carole. Não. Carole. Asegurando. Existir qual vai? Asegurando. Acordo. O que é isso? O que é isso? Eu te amo, orfético Aí sim O que é isso? O que é isso?